E essa vai para todas as pequenas garotas do colégio de Arajá Com você eu conheci a inocência do amor, com você eu aprendi a amar sem sentido, inocência do amor, amar sem sentido, inocência do amor Tão linda como o sol, me ar e me amanhã, é você Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar Deixa E todo bora, bora, um Eu quero te abraçar, preciso te beijar, você me fez chamar Pequena garota, pequena para mim Que me deixou assim, não sei, não sei como te explicar Não vem me faltar Pequena garota Seu beijo transformou carinho em amor Foi assim Mas que pequena garota, você me conquistou Eu te amo, eu quero te abraçar, preciso te beijar, você me fez chamar Pequena garota, pequena para mim Que me deixou assim, não sei, não sei como te explicar Não vem me faltar, não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Estar Tão linda como o sol, me ar e me amanhã, é você Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar Te aberto Te aberto Eu quero te abraçar, preciso te beijar, você me fez chamar Pequena para mim Que me deixou assim, não sei, não sei como te explicar Não vem me faltar Pequena garota 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 Obrigado.